E vamos para as delegações da casa, tá, gente? Os convidados aí do Caio e do Breno foram Ridel, convidado por o Caio. Não, desculpa. Ridel, convidado por o Breno. Anne e Dona Geni, convidado por o Caio, tá? Convidados foram Ridel por o Breno, Anne e Geni por o Caio. Limpeza interna é Diabo e Anne. Limpeza externas, Dona Geni e Fernando. Na cozinha é o Guipa e a Tati Pink. Dona Geni não gostou nada de ir para limpezas internas. É tão do jeito que ela ficou tão frustrada que ela nem viu que ela foi convidada por os donos. Agora que ela ficou sabendo que ela foi convidada por os donos. Que ela queria porque queria ficar na cozinha. Novidade, né? Dona Geni queria ficar na cozinha. Então já deixa nos comentários o que você achou da delegação dos donos que já teve treta entre eles. O Caio falou, o Breno falou, Breno, o que for conversar entre nós, fique em nós. O Caio falou, Breno, eu converso com quem eu quiser. Não tô nem aí, eu vou falar com quem eu quiser. O Breno falou, tudo bem, você pode falar com quem quiser, mas depois não diga que eu não concordei. O Caio falou, Breno, faz, Breno, vamos ser os donos, mas eu vou conversar com quem eu quiser e ponto final. E começaram a tretar ali sobre essa questão. Rapaz, isso vai dar o que falar, viu? E eles ainda nem entraram no quarto. Eu imaginava que o Breno ia chamar a Lisiane, o Rideu. Mas diga-te se passasse, o Rideu tá com o Caio, tá com o Breno desde a vila, né? Tem essa também. Deixa nos comentários o que você acha. Pegaria mais fogo se o Breno tivesse levado a Lisiane. Aí ia ser cacete. Mas como ele levou o Rideu, a Lisiane parece que não curtiu muito, não. Deixa nos comentários a sua opinião sobre essa delegação.